Minha esperança até o fim É Cristo quem morreu por mim Eu creio só no meu Senhor No nome do bom Redentor A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Se lhe não posso a face ver Na sua graça vou viver Em cada crise sem falhar Sempre hei de nele confiar A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Jamais falhou ao prometer Nas lutas vem me socorrer Ao sobreviver a tentação É Cristo minha salvação A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Amém 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 Amém